Música Nós dois na cama bem salvagem, o sol nascendo ela pedindo pro atalho E chamou pra ir na base, a noite se torna o clima que é de madurale Nós dois na cama bem salvagem, o sol nascendo ela pedindo pro atalho Música Vem na costa nave, chamou pra ir na base, a noite se torna o clima que é de madurale Nós dois na cama bem salvagem, o sol nascendo ela pedindo pro atalho Música Vem na costa nave, chamou pra ir na base, a noite se torna o clima que é de madurale Nós dois na cama bem salvagem, o sol nascendo ela pedindo pro atalho Música 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 socote Música 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 Eu sou no TikTok e a novenha dança assim Rebolando gostosinho, sentando no macete Na pegada do Matheus que eu sei que tô não aguenta A novinha tá dançando assim, a do Metme Joga rapa e fana Já me arrabe minha, mas que tenha A minha piquinha já tá raga e fana Já me arrabe minha, mas que tenha A minha piquinha já tá raga e fana Chima, DJ! A culpa! Eu sou no Tik Tok e a novinha dança assim Revolando gostosinho, sentando no macete Na pegada, numa deus, que esse vitor não aguenta A novinha tá dançando a dancinha do met-met Joga rapa e fana Joga rapa e fana Já me arrabe minha, mas que tenha A bunda pequenininha Joga rapa e fana Joga rapa e fana Pra quem tem a bunda grande e a bunda pequenininha Bora vovó no piseiro Olha que a barra começou e o piseiro tá rolando O paredão tá lá da nada, tudo sentamos Chama que hoje empeçamos, tapa e bebede A galera mistura, ei, tu bagaceira A barra começou e o piseiro tá rolando O paredão tá lá da nada, tudo sentamos Chama que hoje empeçamos, tapa e bebede A galera mistura, ei, tu bagaceira Olha que a barra começou e o piseiro tá rolando O paredão tá lá da nada, tudo sentamos Chama que hoje empeçamos, tapa e bebede A galera mistura, ei, tu bagaceira A barra começou e o piseiro tá rolando O paredão tá lá da nada, tudo sentamos Chama que hoje empeçamos, tapa e bebede A galera mistura, ei, tu bagaceira A galera mistura, ei, tu bagaceira Chama que hoje empeçamos, tapa e bebede Eu tô apaixonado, com a minha nega dançando do lado Eu tô imbordado, e o pão rojo vai dar bom E todo mundo mexendo o bumbum E todo mundo mexendo o bumbum É sexta-feira, todo mundo na bagaceira E a vó vinha em cima da mesa E o sacode tocando o som Eu tô apaixonado, com a minha nega dançando do lado Com ela, eu tô imbordado E o pão rojo vai dar bom E todo mundo mexendo o bumbum E todo mundo mexendo o bumbum E todo mundo mexendo o bumbum Chama, DJ! Brasilia da equipe, gente! Capizania, capizania O filho é maçadão Eu toco o meu piseiro E todo mundo mexendo o bumbum E todo mundo mexendo o bumbum Taca, 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 taca Taca, 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 t E toca no friseiro 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 E at終 charity E toca no friseiro E toca no friseiro E toca no friseiro E o nosso amor E eu me dediquei E nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu invento tudo Eu motivo a você E onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu Eu vou apontar o mundo E onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu Travando a boca do mundo E eu vou sempre me servo Todo mundo falou Que o nosso amor Era pra gente mais Esquecerá capaz Nós não ouvi ninguém Que nunca é o nosso bem E eu me dediquei E nós dois lutei E eu e você Contra o mundo Eu invento tudo Eu motivo a você E onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra frente é só eu e tu Travando a boca do mundo E onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu Travando a boca do mundo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo E a China é gozada Capim Zambia Volos! Mas o fim de semana se aproxima A mensagem chegou Pega um tanto de rolê E vai ter banquejada lá no sítio É paredão ligado até o dia amanhecer Vambora que eu tô pronto Vambora pra roitar Que de hoje promete a missão não vai falhar Pois eu sou solteiro e não vou perdoar ninguém Se dá condição eu vou pegar você também Vambora revoar Vamos revoar Vambora revoar Vamos revoar Mais um fim de semana se aproxima A mensagem chegou Pega um tanto de rolê E vai ter banquejada lá no sítio É paredão ligado até o dia amanhecer Vambora que eu tô pronto 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 Vamos aproveitar Vamos revoar Vamos revoar Bora revoar Bora revoar Vamos revoar Vambora que eu tô pronto Vambora que eu tô pronto Oulich para eu não vou comprar Vambora que eu tô pronto DoncPP Que eu tô pronto Vambora que eu tô pronto Vambora que eu tô pronto A mensagem толститься Vambora que eu tô pronto te SpaceX Música Música O piseiro de baquejada e muito paredão Cavalo corre na pista, sua alquinha no salão E o dia amanhecendo, roqueiro na competição Eu vou botar burano Espera, meu pai Música Já tá tudo preparado Cerveja ao tijolo E depois a meia-noite Já tá todo mundo Beboteca de estacos de fora Sem arreio do piseiro Música O menino de boba vai deixar bobo O menino de boba vai deixar bobo Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar bobo O menino de boba vai deixar bobo O menino de boba vai deixar bobo Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar bobo Na casa de vovó, você nasceu de madeira Sua vó se preocupa com o rapaz do netinho E fica na calçada, só cantando assim O menino de boba vai deixar bobo O menino de boba vai deixar bobo Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar bobo O menino de boba vai deixar bobo O menino de boba vai deixar bobo Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar bobo Na casa de vovó, você nasceu de madeira Sua vó se preocupa com o rapaz do netinho E fica aí na calçada, só cantando assim Obrigado! Ao vivo no canto da palmeira Tchau, tchau, tchau Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar